Se você também é fã de amendoim como eu, vai se apaixonar por essa receita. Essa sobremesa de amendoim é zero açúcar, muito fácil de fazer, com poucos ingredientes e é de comer rezando. Vem comigo aprender a fazer essa receita. Para começar, junte em um bol a pasta de amendoim. Aqui estou utilizando uma pasta de amendoim pura sem açúcar. O leite vegetal, o adoçante de sua preferência, estou utilizando o xilitol. Misture muito bem com um fuê ou com um garfo, até ficar bem cremoso. Se quiser, pode utilizar a batedeira, mas não é necessário. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E não se preocupe que a receita completa está ali embaixo desse vídeo na descrição. Depois de bem misturado, adicione as sementes de chia e misture bem até incorporar. Lembra de deixar o like no vídeo se você está gostando da receita. Essa é a textura do nosso creme. Agora, divida esse creme em potinhos de sobremesa ou taças. Aqui renderam duas porções, mas vai depender da quantidade que você quiser servir. E leve para a geladeira enquanto preparamos a cobertura. Derreta o chocolate que você preferir em banho-maria ou no micro-ondas. Quando estiver completamente derretido, adicione o leite de coco morno ou em temperatura ambiente. Apenas não utilize o leite gelado para não endurecer o chocolate que você derreteu. Misture muito bem com uma colher mesmo, para incorporar esse leite ao chocolate. E você obter um creme assim liso e fluido. Despeje essa ganache sobre o creme que já está na taça. E decore com nozes ou outra castanha de sua preferência. Ou ainda amendoim torrado. E finalize com raspas de chocolate ou chocolate picado. Lembre-se que se você quiser manter essa sobremesa zero açúcar, utilize chocolate zero açúcar. Leve para a geladeira por pelo menos duas horas. Agora é só servir e se deliciar. Essa sobremesa fica deliciosa e vai impressionar todos os convidados. E também vai matar aquela vontade de comer um docinho. E aí você vai fazer essa receita? Conta para mim aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Pri! E aí